Vai! Respeita, por favor! Vai! Você joga o cu, você joga a xereca Você joga o cu, você joga a xereca Joga o cu, joga a xereca Vai! Solta aquele beat, solta aquele beat Deixa pra ela, por favor, sete Solta aquele beat, solta aquele beat Joga o cu, joga! Joga a xereca, joga! Joga o cu, joga! Joga a xereca, joga Lança pra ele aí 7 Urbite de panela Joga o cu, joga Joga a xereca, joga Joga o cu, joga Joga a xereca, joga Tu tá com fome? É isso aí te dizendo Tu tá com fome? É isso aí te dizendo Segura filha da puta Tampadã pra não bater Segura filha da puta Tampadã pra não bater Segura filha da puta Tampadã pra não bater Vai! Ei 7, solta o beat de panela Aquele que treme a favela Vai! Ei 7, solta o beat de panela Aquele que treme a favela Vai! Respeita por favor Vai! Vai! Você joga o cu, você joga a xereca Você joga o cu, você joga a xereca Tu joga o cu, joga a xereca Vai! Solta aquele beat, solta aquele beat Solta aquele beat Solta aquele beat Joga o cu, joga Joga a xereca Joga Joga o cu, joga Joga a xereca Joga Lança pra ele O beat de panela Joga o cu, joga, joga xereca, joga Joga o cu, joga, joga xereca, joga Tu tá com fome? É i7 dizendo Tu tá com fome? É i7 dizendo Segura filha da puta, tampa dan pra nem bater Segura filha da puta, tampa dan pra nem bater Segura filha da puta, tampa dan pra nem bater É i7, solta o beat de panela Aquele que treme a favela É i7, solta o beat de panela Aquele que treme a favela